Eu gosto muito quando a gente faz vídeo de informação que a gente traz em primeira mão, né? Nenhum outro lugar tinha trazido ainda, ainda existiam dúvidas, mas Bruno Zappelli, altitude indica, se nada mudar, vai ser titular do Clube Atlético Paranaense no jogo contra o Bragantino. Eu tinha feito até um vídeo falando que eu tiraria o Zappelli para manter o time mais competitivo, que o Zappelli tinha dado uma resposta muito negativa nesse sentido no jogo contra o Coritiba e eu não mudo minha fala em absolutamente nada, tá? Eu quero deixar isso muito claro para vocês, eu acho que o Zappelli foi mal no jogo contra o Coritiba, eu acho que saindo o Zappelli e entrando, qualquer outro jogador de mais pegada, o Atlético ganha em um jogo onde ele precisa de mais pegada. Mas eu gosto quando o Atlético me surpreende, sabe? Principalmente em questão de escalação. Eu sei que a maioria da torcida é mais adepto do termo faz o simples, mas quando o Atlético vem com algo que eu não estou esperando, cara, eu acho mais legal ainda, sabe? E assim, eu não esperava essa sequência para o Zappelli, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que a saída do Zappelli e do time não pegaria algo de, ah, a gente está atirando porque ele foi mal no Clássico. Todo mundo sabe que todo mundo foi mal no Clássico, inclusive o Zappelli, eu acho que o Zappelli foi um dos poucos jogadores que teve algum momento de lucidez ali do Atlético ainda. Mas eu acho que a saída do Zappelli era isso, buscando mais competitividade. O Zappelli, ele tem um jogo sem bola ainda muito pobre, cara. Muito pobre. E o talento dele, que é muito acima da média, eu não sei se justifica, sabe? Porque você bota numa balança, né? Você vai ter um cara marcando a menos, você vai ter um cara pressionando a menos, você vai ter, enfim, vários cenários ali, que acabam sendo cenários negativos, ou cenários que você vai ter uma desvantagem porque o Zappelli não te oferece esse jogo sem bola. Mas ao mesmo tempo, numa semana onde Mário Celso Petralha diz que ele sonha com o Atlético sendo o clube maior formador do mundo, eu acho que o Atlético, ele dá uma... ele dá um respaldo a um dos seus principais talentos. E eu acho isso interessante, cara. Eu acho isso interessante. Porque eu também não sei se é legal pro Zappelli, e indo contra tudo que eu falei, eu não sei se é legal pro Zappelli ficar nessa corda bamba, sabe? Eu não sei se é legal pro Zappelli ficar nesse momento de... cara, e aí? E aí? Qual vai ser? Sabe? Então, na perspectiva Zappelli, esse cenário de titular, reserva, titular, reserva, titular, reserva, não colabora em nada. O Zappelli, ele precisa melhorar, ele precisa entrar mais no ritmo do jogo, ele precisa ter mais jogo sem bola, ele precisa dar uma resposta. Apesar do jogo com bola dele, e de vários aspectos, eu achar que ele já deu alguma resposta bem positiva com a camisa do Atlético. Mas, pra isso, ele precisa estar em campo. E repito, indo contra tudo que eu falei. No jogo contra o Braga, eu acho que vai ser um jogo muito curioso, num sentido que é, o Atlético, tendo um time muito mais de uma característica de posse, contra um Bragantino num ritmo completamente diferente. E eu acho que esse pode ser um antídoto perfeito contra o Braga. Porque muito se fala, ah, mas tem que correr igual, competir igual. Cara, cada vez mais eu discordo disso. Eu acho que no clássico a gente precisava de capacidade competitiva maior, porque a gente basicamente teve zero. Mas se a gente tem um jogo de uma mínima capacidade competitiva e de capacidade de rotação de bola, eu acho que a gente pode criar um contexto onde o Braga não se crie. E eu acho que o Zapeli é esse, cara. Porque o Zapeli, pra mim, é a parte conectora entre os setores, né? Muito se fala do Vitor Bueno e tal, por ser o cara mais criativo, por ser o cara que cria mais chance. Mas eu acho que o Vitor Bueno é um cara muito mais de último terço. Vitor Bueno é um cara muito mais de um momento de ataque, de uma fase de finalização de jogada. E o Zapeli, ele participa muito mais da pré-assistência do que desse último toque que o Vitor Bueno, ele vem se destacando. Então, eu acho que faz parte do processo você ter uma boa segunda fase com o Fernandinho, com o Zapeli, pra essa bola chegar bem no ataque, mas também nessa questão de ritmo de jogo, né? Qual vai ser o ritmo que a gente vai querer ter no jogo contra o Bragantino? Será que a gente vai querer ter um ritmo que eles ditam do jogo? Que é aquele ritmo acelerado, aquele ritmo frenético? Cara, eu espero que não, né? Eu espero que a gente consiga ditar o ritmo do jogo. Eu não tenho maneira melhor de ditar o ritmo do jogo do que tendo a bola. E o Zapeli, ele é um personagem que ele traz um refino com a bola diferente. Ele traz uma capacidade de construir com a bola diferente, né? E é a partir dessa capacidade de construir com a bola que a gente imagina que a gente pode passar a ganhar os jogos. Porque, beleza, você vai ter pelos lados muita intensidade com o Canobi e o Coelho, mas até pra você ter dois caras atacando espaço, você também precisa ter esse cara que flutua e ativa de um lado, flutua e ativa do outro, sabe? E é um sentimento que o Zapeli vai ser esse cara, como vinha sendo também, né? Eu não vou botar o Zapeli num contexto onde ele não vinha jogando nada. Eu acho que o Zapeli vinha até tendo algumas boas partidas. Acho que teve boa partida contra o Flamengo, acho que teve boa partida contra o Internacional. Realmente o jogo dele contra o Coxa foi abaixo, mas... É aquilo, né? O jogo de quem não foi abaixo contra o Coritiba. Acho que basicamente todo mundo sofreu no Clássico. Basicamente todo mundo mesmo. Não é jeito de falar. Então acaba sendo um cenário que ele tá perdoado, mas ao mesmo tempo todos os olhares estão na nossa principal contratação da temporada. Eu vejo ainda muitas comparações em relação às Apeli e Terãs, e nem é pra ter, tá? Nem é pra ter. Eu acho que a situação ainda é bem diferente, né? O Terãs é muito mais um cara de ataque, de último terço, como a gente definiu o Vitor Bueno, e o Zapeli é muito mais um cara de construção. Mas é muito mais sobre senso de protagonismo, né? Quando vai aparecer o senso de protagonismo do Zapeli? Porque pro torcedor do Atlético, ele leva muito menos os detalhes em consideração. Quantas chances o Zapeli criou, qual zona do campo ele participa. O torcedor quer ver o Zapeli chamando a responsabilidade. E acho que talvez esse momento ainda não tenha existido. Então, o Zapeli chegou sendo o cara de uma geração da Argentina muito talentosa, tanto que é convocado até hoje pra seleção principal, nem que seja pra fazer trabalhos específicos. E o Zapeli também é um personagem que ele... O Zapeli é um personagem que ele ajuda na... Cara, ele ajuda no talento ali da equipe. E quando eu falo que ele ajuda no talento da equipe, tanto da Argentina quanto do Atlético, parece bobo, mas você tem jogos muito equilibrados, cara. Você tem jogos onde o roteiro, no final das contas, ele é muito óbvio. Então, assim, times que conseguem tirar o jogo desse roteiro, acabam ganhando. Sabe? Quando você pega um Bragantino e um Atlético, você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Óbvio, quem for mais eficiente dentro da sua proposta, vai ganhar ou vai empatar fora de casa, sei lá. Mas o Zapeli é esse cara que ele... Ele consegue pegar o roteiro que o Bragantino espera e levar pra um outro lado. Porque o que se espera do Atlético? Um jogo de posse, um jogo disso, um jogo daquilo, um jogo mais posicional, como falam as especialistas, né? O Zapeli é o cara da acelerada. O Zapeli é um cara de um passe de 20, 30 metros. Ou pelo menos é na teoria. Eu acho que já teve bons momentos, mas foram pílulas, né? Como eu gosto de falar, foram algumas pílulas. A gente precisa de uma dose homeopática do Zapeli. A gente precisa de uma dose que chegue pra bater. Porque a gente tá cobrando muito do Wesley, a gente cobra muito da diretoria, mas tá na hora da gente pensar também nessa perspectiva dos jogadores, né? Quando a gente vai começar a cobrar os caras?